Mini-moto! 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 O que não me conhece, eu sou a Pérola Reis. Hoje, gente, eu estou muito, 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 muito feliz. É, rapaziada! Hoje eu sou o Thiago Reis, é isso mesmo, galera. Começamos o vídeo hoje com a minha filha, beleza? E se você é novo, ainda não se inscreveu, já se inscreve. E eu queria, assim, apresentar pra vocês, essa aqui é a minha filhota, tá bom? Pérola Reis. Pra quem não sabe, ela tem um canal no YouTube também. Ela grava todos os dias aqui na nossa casa, com os palhacinhos. É muito legal. O que que acontece? Já faz um bom tempo, né? Eu sou um pai radical, tá ligado? Eu gosto de esporte, eu gosto de coisa radical, tá ligado? É mesmo? E quando ela tinha, quantos anos você tinha, filha? Três anos? Quatro. Quatro aninhos? Eu peguei e dei uma moto pra ela, uma moto de, tipo, corrida a gasolina, tá ligado? Só que nessa época, galera, eu tinha um pouquinho de medo do barulho da moto. Só que ela andava, tá ligado? Eu adaptei umas rodinhas. Pode ficar melhor? Zizi, coloca aí pra galera um pedacinho da Pérola andando quando eu dei a mini-moto pra ela. Como vocês viram, ela conseguia, ela acelerava, tá ligado? Ela não tinha medo de acelerar, mas ela tinha um pouco de medo do barulho na hora de ligar. Porém, se passaram alguns anos, hoje ela tem quase sete anos, ela vai fazer sete anos, e o papai resolveu presentear a Pérola Reis, né Juni? Com mais uma mini-moto. Mas, às vezes eu penso assim, gente, eu estou um pouco grande, será que eu já tenho sete anos e ninguém sabe que eu tenho? Eu tenho um pouquinho de medo disso. Essa eu também não entendi, não. É, vamos ver então, galera. Eu já abri até a fita aqui. Já abriu a fita? Opa, tá aberta aqui então. Então vamos lá então, ó, o papai vai abrir aqui, deixa eu ver um pedacinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É azul. Eu vi a murrinha da roda. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. Prontinho então, galera, agora vamos abrir então, vamos tirar, vamos revelar a nova mini-moto da Pérola Reis, tá preparada? Tô. Vamos lá então. Olha isso daqui, mano. Uou, chuta a caixa. Uou, leque, olha isso. Mano, do céu. É muito mais grande. Eita, pega, que linda. Ai, me tira aqui, velho. Rapaziada, se liga na nova mini-moto de corrida essa, tá, filha? Olha o tamanzão que você tá agora em cima da moto. Agora não precisa mais de rodinha, filha. Esse que é o legal. Você tem idade agora pra andar com ela, você tem tamanho pra andar com ela, entendeu? Galerinha, deixa o pai dar um close nela aí. Editor, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar. Em vez de dar um close, capricha nesse clipe que vamos fazer agora da nova mini-moto de corrida da Pérola Reis. Clipezinho feito. Ficou muito capricho pra vocês. Galera, acabei de montar a motinha, Teco. O Teco acabou de chegar, que ele foi comprar o óleo do estampo e a gasolina. Galera, sem isso aqui a moto não funciona, tá? O motorzinho, lembrando que o motorzinho dessas motinhas, ela é dois tempinhos, tá bom? Tequeira, o que você achou? Uma lindíssima. É uma moto de corrida. Tipo, manegou minha CBR. Bem caprichadinha, feita. Deixa eu vir com a minha CBR aqui, peraí. Ah, vou fazer um Reels nervoso com a Pérola aí. Toma. Galera, agora é o seguinte, nós vamos colocar agora a gasolina, né, mano? Nesse vídeo ainda não tem que funcionar a moto. Não vou fazer um vídeo que funcionei a moto, né? Minha fase de YouTube dessa já foi. Vou fazer o negócio funcionar. Agora o primeiro rolê com a Pérola, vocês têm que assistir, daí esse vai ser legal. Ai, caraca, mano! Olha isso, filha! Você tem uma mini-mota! Olha isso, filha! É o contrário, acelera na boa. É, tá o contrário aqui, ó! Funcionou! Óleo fez, fumaça fez, então quer dizer que ela tá funcionando. Agora eu vou dar uma regulada na moto, que é a parte chata, tá ligado? É regular aqui, deixar o cabradorzinho afinadinho, pra bater e ela... Coisa horrorosa! Se não funcionar... Lascou. Aí é mecânico, eu entro em ação. Aguenta aí que ele vai fazer esse bagulho e dar um rolê hoje, hein? Galera, é o seguinte, filha, vem cá, que o papai tem que te dar uma péssima notícia. Ó, vem cá. A moto tá ligando. Só que o papai acha que tem alguma coisa errada no cabrador. Lembra da última vez que aconteceu? O papai teve que desmontar a moto inteira? Ela pega de primeiro, ó. Olha, olha que lindinha, eu tô ansiaia! Olha, olha! Olha, olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, não sou forte. Vai. Viu? Não sou. É, pai tem que estar junto. Mas, ó, do pai estar ali, quando isso aqui é um racho? Quando começar a funcionar, né? Justo. Então tá, molecada, não tem muito o que fazer, tá ligado? Vou ter que... Trabalhar! Eu não vou nem continuar nesse vídeo, não é um processo fácil, juro pra vocês, demora, tem que arrancar tudo a roda, arrancar a corrente, tirar ali atrás, desmontar o caburador, tirar todo ele e ver o que tá acontecendo. Às vezes tem algum... Esqueci o nome. É, ó, o teclê que tá solto, entendeu? Enfim, vamos desmontar ela inteira, então, no próximo vídeo. Aproveitar, fazer um reaperto, que vem tudo molengo isso aqui, ó. Ó, vem tudo solto as coisinhas. Deixar a moto fininha pra pérola montar e acelerar, beleza? Comenta muito, mano, se o seu sonho um dia, quando você foi pequeno, igual eu já fui, tá ligado? Vai ter, ó, isso aí. Era ter uma motinha dessa, fala aí. Você é louco? Mano, imagina se o pai tivesse dado uma pra mim e você e uma pro neném? Tinha se matado numa hora dessa. É, isso existe a vida toda? Mano, e o mais legal de tudo é que a moto me aguenta. Ela é forte. E o Renan fez um rachinha com uma dessa aqui, lá em... Eu tava lá no negócio do Barion, lá, no bagulho da Monster, lá. E, mano, eu fiz um racha numa pista de corrida de drift, tá ligado? Dá uns 40 por ano, não dá, não? Uns 25, 30 dá. Então é forte. Porque a pérola dá uns 35, 40. Até mais, né? É, pra ela é muito rápido. Mas vamos desmontar agora, galera. Vamos deixar o bagulho fininho, redondinho, ajeitar, colocar um... Um Militec. Nunca vai estragar. Pra cuidar de tudo. E é isso, molequeada. Essa, a partir de hoje, vocês vão ver bastante essa motinha no canal da minha filha e no meu, tá bom? A gente trouxe, comprou pra realmente trazer muito conteúdo legal. Cadê a vó? Gostou, vó? Legal, né? E aí, filha? Gostei. Bora, vó. O que você trouxe, Té? O quê? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Seis horas da tarde. Nós vamos tomar um café agora, comer um pão de coelho. E já era. Pode ser, filha? Amanhã nós andamos, então? Não. Ah, não tem o que fazer. Eu vou começar a desmontar daqui a pouco, mas ainda preciso fazer umas coisas que vamos fazer ali. E é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa muito like, comenta se você gostou dessa novidade que a gente trouxe pra minha filha, uma mini moto de corrida. E é isso. Eu vim nessa. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho